Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio do Leitura Finalizada. E dessa vez eu trago para vocês mais um autor nacional. Mas calma, esse não é mais um qualquer autor nacional. Esse é um cara que já esteve aqui várias vezes no projeto. Eu já resenhei vários livros dele. E eu tive o privilégio de encontrá-lo na Bienal de São Paulo esse ano de 2024. E foi muito engraçado, porque eu estava andando aleatoriamente para ver os estandes. E me deparei com um estande e tinha uma galera do lado de fora. Eu falei, ué, conheço aquele rapaz. Eu sou péssima de nome, de... Eu posso olhar para você, saber que eu te conheço, mas não, por exemplo, lembrar o teu nome. E eu olhei para ele e falei assim, cara, eu acho que eu conheço, acho que é um dos meus escritores. E como ele estava com o livro na mão, eu falei, ele mesmo. Aí, de imediato, ele também sabe quando você... Eu conheço essa pessoa, mas não sei da onde. Você fica com receio de abordar aquela pessoa e falar, você é meu escritor. Ou então foi você que me entrevistou. Aí eu fico com receio. Mas na hora que eu bati o olho, eu falei, você que é o Eduardo? Eduardo Straubi? Aí ele olhou para mim, você que é a Monique? Por que isso está milagre, gente? Porque a gente conversou duas ou três vezes. Fizemos duas ou três entrevistas. E é como se a gente já se conhecesse há muito tempo. E isso acontece com vários escritores com quem eu trabalho. Porque na hora da live, é uma conexão simultânea muito grande. Então a gente ri, a gente vê os pontos em comuns. A gente está ali, dinamicamente, trocando informações e vivenciando coisas que a gente gosta. Como a literatura. Então parece que a gente já se conhece há muito tempo. Então, quando eu encontrei o Eduardo na Bienal, eu fiquei muito feliz. Porque já era um autor que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente. E a gente não tinha planejado. Aí a gente falou, Eduardo, abracei o Eduardo. Conheci o Eduardo. Ele estava fazendo divulgação dos livros e do livro dele mais novo. Que é o tema do nosso episódio, que a gente vai entrar já já. E eu entrevistei ele pelo Spotify. Quem quiser, está bem recente aqui de episódios do Eduardo. Vocês podem ouvir essa mini entrevista que a gente fez na Bienal. Onde ele fala não só de Didi e o Oceano. Mas do João Bom Coração. E de Garoque. Que são os outros dois livros que ele tem publicados. Inclusive pela Amazon estão disponíveis pelo Kindle ilimitado. Então foi uma surpresa muito boa. E eu falei assim, e aí Eduardo, quais são as novidades? E a Moninha que toca um Didi e o Oceano. Gente, vocês já estão entendendo. Quando eu peguei esse livro. Quando eu toquei nesse livro. Eu falei assim, não. Que coisa magnífica é essa. A ilustração, a capa. Agora a história, né? O que eu acabei de ler. E a dinâmica, tudo. O Eduardo, ele tem essa preocupação com o meio ambiente. Ele trabalha, se eu não me engano, né? Com o meio ambiente, não é isso? Tem um negócio desse. E lá em João Bom Coração, ele já tinha produzido uma obra de conscientização do cuidado do ambiente, do aquecimento global, a importância da criança, do idoso, viverem num mundo menos poluído e etc e tal. Aliás, João Bom Coração e a Estrelinha é o meu livro favorito do nosso escritor, porque é lindíssimo. Já tem resenha dele aqui também. Já tem entrevista sobre o livro também. E aí, ele me apresenta o Didi e o Oceano, que é o recente, né? O livro recente dele, que ele estava aí divulgando na Bienal. E eu posso dizer que Didi e o Oceano é simplesmente sensacional, por N motivos. Primeiro, essa capa magnífica, as ilustrações. Quem é apaixonado por mar? Quem é apaixonado, como eu, por oceano, por ondas, por pôr do sol, por areia, por, sabe? Todo esse cenário que o Oceano traz pra gente vai se encantar com esse livro. Esse livro é um livro infantil, ele tá ali em torno de 5, 6, 7 anos. Ah, 8, 8. Vamos botar 8 aí também? Eu acho. E tem muita coisa interessante nesse livro. As ilustrações, gente, são lindíssimas. Todas as ilustrações desse livro estão lindíssimas. E eu falo muito sobre isso na outra entrevista, né? Aliás, esse livro foi produzido pela Eumética. Editora Eumética, eu acho. Eletia, Eumétia, Eletia, alguma coisa assim. Eu não consigo ler, eu não consigo identificar. Deixa eu ver aqui, peraí. Euvétia é o nome. Euvétia, pronto. É um livro que tem aí 25 páginas, um livro pequeno, numa sentada você lê. E as ilustrações entretêm bastante a criança, né? E esse livro tá repleto de ilustrações encantadoras. Então, a gente tá falando de Didi e o Oceano, a gente fala logo de uma obra também poética, né? Que vai trazer aí reflexões profundas sobre a relação das crianças com a natureza. especialmente com o oceano. A narrativa do Eduardo, ela é muito leve, ela é muito sensível. O livro, ele vai apresentar uma jornada ali de autodescoberta, de conexão com o mundo ao redor. Então, isso tudo acontece através dos olhos de Didi, que é essa criança curiosa, que é essa criança imaginativa, que é essa criança que tá explorando o mundo. Então, o Didi, ele vai se deparar com essa exploração desse vasto oceano que se abre na frente dele. E ele vai sentindo essa imensidão das águas. Ele vai explorando as possibilidades, metaforicamente, que o oceano representa, né? Porque aqui, o oceano, ele vai representar os desafios, as oportunidades da vida, através dessa interação do Didi com ele mesmo, né? E com tudo ao redor. Então, essa criança, ela começa a compreender a beleza da natureza e todas as lições que ela pode ensinar pra ele. Então, o Eduardo, dessa maneira leve, dessa maneira sensível, ele vai jogando ali a vida e a lúdica, a vida e a lúdica, o tempo todo, na narrativa. O modo como ele traz a questão da preservação ambiental, do respeito pela vida marinha, isso tudo é muito abordado de uma maneira acessível, principalmente pro público infantil, né? Ele, gente, é importante dizer que esse livro não tem o objetivo de ser moralizante, didático, nada disso. É só uma questão ali de ser acessível pra crianças dessa idade verem que o livro é muito sutil, permite ali que essas crianças reflitam sobre a importância de cuidar do meio ambiente, enquanto se divertem com as aventuras que todos esses elementos podem proporcionar. Então, as ilustrações, como eu disse anteriormente, que são aí uma parte integral da narrativa, tem muitas cores vibrantes, os traços delicados, isso tudo é um conjunto que captura a beleza e o mistério desse oceano, né? E isso torna a leitura uma experiência não só pra quem tá lendo, mas pra quem também está conhecendo essa obra cativante. Então, cada página é muito rica em detalhe, isso acaba estimulando a imaginação das crianças e torna a leitura mais interativa. Didi e o oceano é uma leitura tanto pra adulto quanto pra criança, obviamente, porque traz essas reflexões, traz deslumbre, esse cenário lindíssimo, uma narrativa equilibrada dentro de uma simplicidade que se mistura com uma profundidade em questões relevantes. Então, o livro, ele vai transmitindo mensagens sobre a preservação da natureza, a curiosidade, a importância do respeito ao meio ambiente, onde a gente deve, deve ensinar para as crianças desde muito cedo. E aí, Didi e o oceano, a sinopse dele é a seguinte, Didi e o oceano é um livro infantil encantador que ensina lições valiosas sobre superação, crescimento e respeito pela natureza. Escrito pelo autor Eduardo Straub, A história cativante narra a jornada de Didi, um menino que amava o oceano, mas depois de ser engolido por uma onda, o seu amor se transformou em temor. Triste e inseguro, o Didi não sabia se conseguiria superar seu medo e voltar a desfrutar do que mais amava. No entanto, com o tempo, ele começou a observar a natureza e os seus ciclos com mais atenção. Em suas descobertas, ele encontrou uma pequena tartaruga que o ensinou a enfrentar o medo e seguir em frente. Esta é uma história inspiradora que incentiva as crianças a abraçarem a natureza, a superarem seus medos e a crescerem como indivíduos. Com ilustrações vibrantes e uma narrativa envolvente, o Didi e o oceano é uma leitura obrigatória para pais e filhos, proporcionando momentos de aprendizado e diversão. A tartaruga não é a única. Você vai ver o Didi, você vai ver a tartaruga, você vai ver o Siri. Tem gente que diz que isso é caranguejo, mas não. Isso aqui é o Siri. Tem a mãe do Didi. E você vai acompanhando, está vendo? Toda a história. E como eu falei, esse oceano, metaforicamente, significa nesses desafios do próprio menino, as inseguranças, as certezas. Enfim, um livro lindíssimo, um livro rápido, um livro que a conscientizador por questões ambientais, é um livro, assim, digno de Eduardo Straubi, tá? Didi e o oceano está à venda na Elvetia, tá? Ou no site da Amazon, ou vocês podem ir lá no arroba do Eduardo e mandar um direct para ele, né? Ai, Eduardo, acabei de ver o seu livro, fiquei encantada, e na, 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 tá aí, Eduardo Straubi, e escritor. Esse é o arroba dele. Já corre lá. Ele também tem Garoque, né? Ele tem o João, que eu amo, de paixão, que é o outro livro infantil dele, o João Bom Coração, e, em breve, ele deve estar retornando ao mercado com mais uma novidade, tá? Então, já corre lá no arroba Eduardo Straubi, escritor. Não deixem de me seguir no Instagram moniquemm18 ou no canal do YouTube do livro Não Me Livram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livram.